Olá, tudo bem com você? Estamos aqui na segunda edição do Despertar Quântico Especial que é um programa que eu vou estar agora publicando semanalmente, uma vez por semana na IGTV, no Instagram e também no YouTube para exatamente você ter uma ideia do conteúdo desse programa que é um programa diário, de dicas diárias, de reflexões diárias voltada para o seu empoderamento. A ideia é que você possa criar hábitos de diariamente se nutrir de coisas boas, de boas mensagens, de boas reflexões, de bons insights porque a vida é exatamente nutrição, nutrição no nível quântico é tudo aquilo que você absorve seja no nível físico, seja no nível mental, seja no nível emocional. E o Despertar vai trabalhar nessas dimensões emocionais, mentais e espirituais para que você se fortaleça e que você possa se conectar à sua melhor versão e que você possa usar os seus melhores recursos para que quânticamente possa acessar o seu imenso potencial. Então eu vou ler uma reflexão, é uma frase, é um insight que eu tive e vou comentar para você agora. Vamos lá! Quando você for capaz de antecipar o sentimento que terá em relação ao que ainda vai acontecer você criará uma conexão quântica não local com o universo e essa realidade futura começará a se deslocar em tua direção. Conecte-se! Essa frase eu publiquei no Stories e teve uma repercussão muito grande porque ela fala exatamente dessa questão da criação da realidade. Então a criação da realidade, gente, do ponto de vista quântico está associada aos escritos do mar morto, aquela questão da oração quântica que eu também falo bastante, que eu explico isso cientificamente onde você tem que se... não é você ficar pedindo o que vai acontecer no estado de carência é você sentir que aquilo já se realizou. Então naquele momento é você antecipar aquela realidade dentro de você porque veja bem, como é que você quer que aconteça alguma coisa e você está ali com medo que isso não dê certo você está preocupado, preocupada, você está ansioso, você está ansiosa ou seja, você vai estar vibrando exatamente de forma contraditória em relação ao que você quer. Então isso até racionalmente é plausível, porque se você quer algo muito você tem que estar confiando profundamente que aquilo vai acontecer e confiar profundamente é você sentir, não é só racionalizar é você sentir naquele momento que você pensa, intenciona e você sente e antecipa aquilo como se aquilo já visualizando, já imaginando aquilo acontecendo na sua vida você está criando as condições internas, químicas e eletromagnéticas porque você vai vibrar, quimicamente você vai começar a operar o seu cérebro vai começar a configurar as redes neurais associadas a essa possibilidade e aí quimicamente seu corpo muda e você já começa a produzir proteínas associadas a esse estado futuro é assim que funciona, isso é o que nos ensina a epigenética associada a neurociência quimicamente você vai estar vibrando emanando uma vibração eletromagnética, seu pensamento elétrico, seu sentimento magnético você vai estar vibrando e mandando esse sinal para o universo se conectando a essa possibilidade então nesse momento essa possibilidade que já existe na dimensão espiritual e imaterial ela vai começar a se deslocar em relação a você então é assim que funciona esse processo da conexão é uma conexão quântica, não local porque não existe tempo e espaço no momento que você conectou aquilo ali já está se projetando em sua direção isso é o que Jesus chamava de fé e o que a ciência está traduzindo fé é o alinhamento do que você pensa com o que você sente a sua capacidade de antecipar sentindo visceralmente aquilo que você quer que se manifesta então é assim que nós vamos a partir dessa compreensão de que tudo é energia que tudo vibra em uma frequência específica e que nós funcionamos como antenas emissoras de sinais e que o universo devolve para a gente reflete exatamente esses sinais que nós acreditamos profundamente ou seja, que nós sentimos é assim que você vai entender vai se fortalecendo nesse caminho de despertar para uma realidade onde você joga no jogo da vida de maneira favorável a manifestar essa realidade para você então está aí a dica esse é o despertar para as pessoas que querem receber diariamente essa dica eu vou pedir para a minha equipe deixar aí o link para que vocês conheçam esse programa é um programa diário voltado exatamente para essa lógica do empoderamento para que você possa ter essa oportunidade de todos os dias ter uma mensagem vigorosa uma mensagem de esperança uma mensagem de empoderamento para que você possa levar a sua vida para a próxima etapa para o próximo livro um grande abraço e na próxima semana estaremos aqui com mais um despertar quântico na IGTV e no Youtube para você até lá um grande abraço e no Youtube e no Youtube